E aí Samuel? Fala Felipe Bueno. Tudo certo? Já temos treinador no Grêmio? Não, ainda não Samuel. O Grêmio segue sem treinador, né? E segue também na luta para fugir da zona de rebaixamento do campeonato brasileiro. O que é mais difícil? Encontrar o treinador ou sair da zona de rebaixamento? Encontrar o treinador, o Grêmio já encontrou. O treinador é quem não quis o Grêmio. Essa aqui é a grande verdade. O Grêmio já encontrou. O Grêmio deu uma cartada ali e não conseguiu contratar o Roger. Essa é a grande verdade. Agora sair da zona de rebaixamento depende apenas do desempenho do próprio clube. São duas perguntas bem complicadas, viu Samuel? E cada vez eu começo a achar mais que o Thiago Gomes, o interino, ele vai ficar. E repito, nada contra o Thiago Gomes, muito pelo contrário. Todas as vezes que o Grêmio precisou dele na equipe profissional, ele deu bom resultado. Mas é que não me parece ser uma convicção da diretoria. Já saiu o Renato, já saiu o Thiago, já saiu o Felipão. Em todos os momentos, o Thiago foi interino. O Thiago Gomes, no caso. Antes era o Thiago Nunes, né? Não vamos confundir os nomes. Portanto, se em outros momentos em que o Grêmio não estava numa situação tão crítica quanto está agora, dois, três, quatro, cinco meses atrás, o Thiago Gomes não foi a primeira opção, o que ele vai ser agora? Consegue acompanhar meu raciocínio? Sim, mostraria uma falta de convicção. Exatamente. Enfim, o Grêmio segue, né? Trabalhando em torno de um nome e ontem, durante o treino, o Grêmio está em Fortaleza, né? O Grêmio não voltou para Porto Alegre. O ex-atacante Jardel, ele fez uma visita, esse que está no meio ali, ó, Samuel, por mais novos. Ele usou a camisa 16 no Grêmio em 1995, o ano que o Grêmio foi bicampeão da Copa Libertadores da América. O Jardel é ídolo do Grêmio, foi o artilheiro naquele ano. O Jardel foi o artilheiro, inclusive, da Copa Libertadores da América. Nenhum outro jogador do Grêmio fez mais gols em uma edição de Libertadores do que o próprio Jardel. E ele mora lá, então ele foi lá dar um apoio aí e por pouco não reviu o Felipão, né? Que era o técnico dele lá em 95. Grêmio e Fortaleza hoje, oito e meia da noite, Arena Castelão. E para esse duelo, o interino, né? O Thiago Gomes não vai poder contar com alguns jogadores, Samuel. Vamos lá. O Rafinha, que ela até e o Douglas Costa, que é meio atacante. Todos esses estão suspensos e voltaram para Porto Alegre depois daquela partida contra o Santos. Vamos somar a eles. O Borja, que está machucado, e o Vila Sante, que está a serviço da seleção paraguaia. Ou seja, o Grêmio vai ser em meio time para enfrentar o Fortaleza. Tem um provável time do Grêmio, tá? Mantendo esse esquema com três zagueiros, que seria o Breno no gol, tá? O Juan, ou na ordem, né? O Vanderson, o Juan e o Kahneman. Aí na lateral esquerda deve aparecer o Guilherme Guedes, e não o Cortes. Na direita segue por ali o Vanderson. O Lucas Silva joga, tá? Quem deve jogar também e receber uma oportunidade é o Darlan, que vinha recebendo poucas oportunidades do Felipão. E aí fica uma dúvida. E no ataque, é bem provável que o Grêmio jogue sem um camisa nove, sem um centroavante. Faça aquela correria, Samuel. Dois jogadores que correm o tempo inteiro, aquele desgaste o tempo inteiro, que é o Ferreirinha e o Alisson. Pelo menos essa é uma tendência, né? O Grêmio é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, soma 23 pontos. E o momento também é delicado por causa disso, né? Com a derrota de domingo, hoje, Samuel, o Grêmio tem cinco pontos a menos do que o próprio Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ou seja, são necessárias, no mínimo, duas rodadas, dando tudo certo pro Grêmio e tudo errado para os adversários, para que o Grêmio consiga deixar a penúltima colocação e chegue ali até a décima sexta. Não tá fácil, hein? Tá cada vez mais difícil. Já teve chances muito boas o Grêmio de sair por conta própria, né? Agora, depende dos outros, né? Quatro. Quatro vezes. Quatro vezes, uma atrás da outra. E o Grêmio e outros oito clubes da primeira divisão do futebol brasileiro receberam um balde de água fria, é isso? É, mas é provisório. Não é um balde de água fria ainda completo. Por quê? Porque a CBF emitiu um parecer onde afirma que a escalação do zagueiro Pedro Henrique nove clubes da Série A, entre eles o Grêmio, afirmam que o atleta disputou sete jogos pelo Inter antes de ser emprestado para a equipe pernambucana. Com isso, ele atingiu o número limite e não poderia mais atuar por outro clube no campeonato brasileiro. A confusão ocorre em função do defensor ter recebido dois cartões amarelos quando ele estava aqui no Inter, no banco de reservas. Isso que tá pegando, Samuel. Tá? Olha só. Ele jogou cinco vezes. Tá. Mas ele, em outras duas oportunidades, mesmo sem jogar, ele recebeu o cartão amarelo. O que esses clubes estão alegando é que se ele jogou cinco vezes e tomou outros dois cartões, é que ele foi usado em sete jogos. O que o esporte argumenta é que não, que ele foi usado em cinco vezes. Que coisa, hein? E que mesmo tendo recebido os cartões, ele não entrou em campo, tá? A CBF, Samuel, prestem atenção agora, deu esse parecer de que ele está liberado, de que o esporte não vai ser punido. Mas isso nada mais é do que um parecer. Quem vai decidir se está certo, se está errado, se tem punição, se não tem, se perde ponto, se ganha multa, de novo, é o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A CBF consultada se manifestou. Olha, por nós aqui, pela CBF tá tudo certo. Mas quem vai decidir isso? Esse aí é o Pedro Henrique, ó. É o STJD. Ou seja, teremos mais uma novela jurídica ainda nesta edição do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar, então, para saber qual vai ser o desfecho disso, que é muito... o Grêmio tá precisando disso, inclusive. É, mas fica feio, né? É, mas faltou em campo, tá precisando disso também. Grêmio e outros oito ou nove clubes, né? Pessoal que tá meio desesperado ali da parte de baixo da tabela, né? Galera quer três, quatro, dois pontinhos pra tentar escapar, né? E o Internacional, que temos a dizer pra torcida colorada que entra em campo hoje, o Inter? O Grêmio oito e meia, o Inter nove e meia. O Grêmio fora, o Inter em casa. América Mineiro, estádio Beira Rio. E o técnico Diego Aguirre ganhou um desfalque importante nesse time do Inter, tá? É uma lesão muscular do zagueiro Bruno Mendes. Assim, ele vai ficar dez dias fora de combate e o Aguirre não vai poder repetir a escalação do fim de semana, quando a equipe jogou bem, venceu e convenceu, né? Naquela goleada por cinco a dois em cima da Chapecoense. A tendência é que o parceiro do Cuesta seja o mercado argentino. O atacante Maurício é uma das esperanças, né? Coloradas aí pra esse jogo de logo mais às nove e meia da noite. E ontem ele acabou se manifestando, a gente separou um trechinho. Roda aí, Maurício, meia do Internacional. Um jogo que vai ser bastante complicado, né? O América que vem é uma crescente muito boa. Acho que nos últimos dez jogos eles perderam, nos últimos onze eles perderam só um, empataram cinco e ganharam cinco. Então vai ser um baita de um confronto e são três pontos muito importantes pra gente subir na tabela e conquistar nosso objetivo. A gente vem se preparando, a gente já teve várias semanas cheias, né? Então a gente conseguiu adaptar o trabalho do professor. Agora quando tem semana curta, a gente tem que viver na base de recuperação, de alimentação, de descanso e também de vídeo, que o vídeo faz parte, né? Pra gente conhecer melhor o adversário e ir no treino fazer algumas coisas pra já estar preparado pro jogo. Não vai ser fácil, mas o Inter tem totais condições de conseguir mais uma vitória. Fácil é não entrar em bola dividida. E com a solução financeira, a vitória é certa, não é mesmo, Ana? Boa tarde. Muito certo, Felipe. Boa tarde pra ti e pra você que vai terminar com as dívidas agora. Vai entrar em contato, sim, e vai parar de jogar fora o teu dinheiro, pagar por juro abusivo. Dois, três veículos. Revise o teu contrato gratuitamente, meu amigo. Como? Assista agora no caso de sucesso. Meu nome é Jair Zé Rê. Eu tinha uma dívida no valor de R$ 25,420 mil com a TV financeira. Estou quitando hoje no valor de R$ 4.968, num desconto de 81%, graças a Deus e graças à sua moção financeira. Reduza a tua dívida. 983249079. 983249079. É o contato da solução financeira que ganha de goleada dos seus problemas financeiros. Juventude também tem jogo hoje. O Grêmio 8 e meia, o Inter 9 e meia e o Juventude antes. Sete horas da noite. Rio de Janeiro. E além dos volantes, né, Jadson e Dalwan, o time vai ter mais dois desfalques para encarar a pedreira. É o jogo mais difícil dos gaúchos, tá, Samuel? É o Flamengo no Maracanã, tá? Lá no Rio de Janeiro. Partida confirmada pra sete horas da noite e para este confronto, contra o Flamengo, o técnico Marquinhos Santos, que já não tinha aqueles jogadores todos que eu falei, ele não vai poder contar com o Marcelo Carné, que é goleiro, com o atacante Nico Castilho, tá? O Carné tá lesionado, o Castilho tá com desconforto muscular e com isso o Juventude vai ter pelo menos quatro desfalques para esse confronto. Por outro lado, o volante Kelvin e o meia atacante Mateuzinho e o atacante Fernando Pacheco foram integrados ao grupo que está no Rio de Janeiro e relacionados para essa partida. Décimo quinto, Juventude. É, só que olha a diferença de pontos para o primeiro fora, o primeiro dentro da zona ali. É, 27 tem o Bahia, né, o primeiro, e o Juventude 28. Esse é o problema. A pontuação, Samuel, que vai ser determinante no final, né? Hoje, a posição, a colocação no campeonato, ela não pode determinar, porque se a gente olhar, que posição tem o Juventude? Décimo quinto. Décimo quinto. Décimo quinto, depois tem décimo sexto o Santos e aí os quatro, né? Exato. Só que é um ponto, né? Um ponto. Esse é o grande problema. Então, o provável time do Juventude para hoje, o Douglas no gol, nas laterais o Michel Macedo e o William Matheus, na zaga Vitor Mendes e Rafael Foster. No meio campo, o Ricardinho, o Guilherme Castilho e o Wesley no ataque Paulinho Boia, Capixaba ou Marcos Vinícius e o artilheiro Ricardo Bueno. Juventude décimo quinto colocado na tabela, né? Tem vinte e oito pontos. Está apenas um da zona de rebaixamento do campeonato brasileiro. Juventude, que empatezinho aqui, os trancos, tá se segurando, né? Ah, vai pontuando, Samuel, vai pontuando, é aquela coisa, o empate. Ah, não foi tão ruim, pior é perder. Ah, poderia ter vencido. Poderia, mas ganhou uns jogos também. Só que agora vem o jogo contra o Flamengo e aí, né? É aquele jogo que dá para admitir, perder, né? O Flamengo é um time mesmo. Tá, vamos colocar na balança, Samuel, tá? O Flamengo, com todo o investimento que tem, poderio, torcida, maracanã, jogando em casa, papapá, pipipi. O Juventude voltando para a primeira divisão, não significa que o Juventude não possa ir lá e conseguir um bom resultado. Por isso que o futebol é genial, é legal. Exatamente, o Juventude está bem organizado. Tem um excelente comando do técnico Marquinhos Santos? Tem. Realmente vai ser um confronto complicado. É proibido voltar de lá com pontos? Não é? O Grêmio voltou, o Inter voltou. E tomara que o Juventude volte e amanhã, certamente, a gente vai abordar esse assunto por aqui. Então tá, meu amigo, até amanhã. Valeu, boa tarde a todos. Valeu, boa tarde a todos.